Olá Brasil! Quando você vê esse rostinho lindo aí na tela do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet, você já sabe. Vem coisa boa por aí, por aqui, porque está começando mais uma edição do Boletim Cultural, Música e muita informação cinema para você curtir este final de semana com os amigos, com a família. Então já senta o seu dedinho aí no like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam também curtir o final de semana. Começando, como sempre, agradecendo o apoio de Farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, é, há mais de 40 anos cuidando de toda a nossa família. Então, você sabe, você pode confiar, pode contar com o Farmácia Big Forte Prata 1. Então, sem demora, vamos com a nossa programação musical. Então, meu diretor, roda a vinheta! Muito bem, começando hoje com o Bar Santo Canto, aqui no centro da cidade, centro de Santa Bárbara do Oeste, onde nesta sexta-feira tem a dupla, a dupla Isa e Ivan, mandando o melhor do pop rock nacional e internacional. O Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Hoje ainda tem este fofo que vos fala Marcos Estevam, é, eu estarei no Dona Beleza, também no centro de Santa Bárbara do Oeste, rua 13 de maio, número 343, bem no centrão de Santa Bárbara do Oeste. Muita música bacana, NPB, pop rock nacional e internacional, um lugar maravilhoso, com deliciosas porções e muito mais lá no Dona Beleza, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E hoje tem no Pier 53, é, a Odaíza mandando o melhor do sertanejo pra você a partir das 8 horas da noite, um show super animado, um lugar também muito gostoso. Já amanhã, sabadão, tem a banda single pop, é, do meu amigo o Marcos Paulo Munhoz, arrebentando nos locais, mandando o melhor do pop rock e do rock and roll, também, lá no Pier 53. Já domingão, a 1 hora da tarde, tem o Juarez Angelini, mandando o melhor do pop rock e do rock pra você a partir da 1 e meia da tarde, o Pier 53, que fica na rua José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. E continuando, ó, tem um barzinho que sempre está na nossa programação aqui, ó, um lugar gostoso pra você curtir com a família, com os amigos, com o playground também, que é o Espetos e Cia. Hoje, sexta-feira, tem o Gabriel Ferreira, a partir das 8 horas da noite, mandando o melhor do sertanejo pra você. Já amanhã, sabadão, tem o Johnny, também, às 8 horas da noite, mandando o melhor do pop rock, da MPB, um pouquinho do sertanejo também. O Johnny faz, com certeza, lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Beleza? Ó, vamos partir ainda em Americana, agora pra Avenida Brasil, na Casa Beer, onde amanhã tem o grupo Badauê, fazendo literalmente aquele Badauê na Avenida Brasil e Americana, com muito samba e pagode. Já no Domingão, tem a Roda de Samba, com Luanda. Ah, que beleza, a partir das 6 horas da tarde, né? O Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana. E encerrando a nossa programação musical, aqui do Boletim Cultural, tem o Norton Costa. É, Norton Costa, domingo, lá no Chefias Bar, a partir das 7 e meia da noite, o Chefias Bar, que fica na rua Cabo Oswaldo de Moraes, número 465, no bairro Conserva, em Americana. E o Norton, que faz o melhor também do Setanejo pra você. O que não falta aqui no Boletim é agenda. Oportunidade pra você curtir o seu final de semana. MPB, Pop Rock, Rock, Setanejo, Pagode, Samba e muito mais. Escolha um e vá curtir. Chama o Mozão, manda um artes pro Mozão e vá curtir o final de semana. Faça o seu final de semana ser inesquecível, beleza? Ó, antes de passar pro cinema, aquele recadinho especial pra você que foi ao médico aí, ele receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia que tem seriedade no mercado. Essa farmácia é a farmácia Prata 1, rede big e forte, que tá no mercado desde 1982. 82, é, fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Uma farmácia super completa, com vários departamentos de bebê, de higiene, perfumaria, cosméticos e, claro, medicamento. E farmácia de manipulação também, lá na farmácia Big Forte Prata 1. É, fica bem no coração da Zona Leste, no Jardim Pérola. Aí você pode pedir o seu medicamento, o seu produto, eles entregam aí na sua casa, com muito conforto, com muita comodidade. Beleza? Dado o recado, então, vamos agora à programação do cinema. Roda a vinheta. Nas telas do MovieCon do Tivoli Shopping, continuem cartaz Avatar, o caminho da água. O gato de botas 2, o último pedido. Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Megan. Stop! Don't! Megan! Você provavelmente deve correr. E tem a estreia de O Pior Vizinho do Mundo. Ele não sabe quem tá fazendo isso. Eu sei que foi um de vocês. Muito bem, essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Um dia antes, dia 31 de janeiro, vai acontecer ali, na programação do cinema, às 14 horas, no filme Gato de Botas, as primeiras 10 mamães ou responsáveis por bebês que tenham até um ano e meio, a entrada vai ser gratuita. Olha só, tô repetindo. As primeiras 10 mães ou responsáveis por bebês de até um ano e meio, vai ter a entrada gratuita na sessão das 2 horas da tarde pra assistir o filme Gato de Botas. Beleza? Dado o recado, então, pessoal, eu fico por aqui. A todos vocês um forte abraço. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu coração, a sua joia. E compartilhar também. Beleza? Um bom final de semana pra você. Valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau!